E eu falo moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente testar o FIFA 23 com o Campeonato Brasileiro. Sim, é isso mesmo que você leu no título que você acabou de ouvir, né cara? Eu quero testar muito com vocês aqui, de a gente fazer um amistoso jogando com os times brasileiros aqui no FIFA 23, coisa que a gente não tem há anos a experiência de poder fazer, né cara? Porque desde o FIFA 15 que não temos o Campeonato Brasileiro presente no FIFA, né cara? E eu consegui instalar um patch aqui no meu PC com os times brasileiros e nós vamos testar tudo aqui hoje. Vamos matar a saudade de você que não consegue jogar com os times brasileiros, vamos fazer um amistoso. E tô lembrando, rapaziada, poder deixar aquele like antes da gente ir pro vídeo, ajuda pra caramba. Se inscrever aqui no canal, quero saber se vocês curtem esse estilo de vídeo pra eu trazer mais pra você jogando outros jogos também de futebol aqui com vocês, tá rapaziada? Então deixa aqui nos comentários se vocês curtiram a ideia. Antes daquele aviso, né rapaziada, que vocês já estão ligados, que esse vídeo tem um patrocínio especial da OneFootball. Então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, cara, você tá perdendo tempo. Porque a Copa do Mundo tá chegando na sua fase decisiva, na sua reta final. Então se você quer acompanhar todas as notícias, as boas novas de tudo que acontece, não só na Copa do Mundo, mas também na janela de transferências do mercado brasileiro que está a todo vapor, aponta o seu celular pra esse QR Code ou baixa aquele primeiro link que está aqui no primeiro comentário fixado. E também aqui na descrição, baixa OneFootball, é de graça, você terá todos esses e muito mais benefícios. Fechou? Então aqui estamos, rapaziada, no FIFA 23 para o PC, tá galera? Lembrando que tem muitos pets que muitas pessoas podem baixar, só que infelizmente ele só está disponível para o PC. Então se você tem um FIFA 23 para algum determinado console, não tem a possibilidade de estar instalando pets. E eu vou mostrar pra vocês a qualidade desses pets, cara, que são absurdos, tá? Eu recomendo muito vocês pesquisarem os pets, todos os pets, tá? Eu baixei um aqui da FIFA Mania, mas eu recomendo que vocês pesquisem todos pra vocês verem o qual mais te anima, o qual mais você gosta, pra você estar fazendo a compra, fechou? Cara, é bem legal, mano, esses pets, porque te dá um cartel maior, né cara? É claro que todos os outros, em que se diz Europa em si, não tem tanta diferença assim, porque a Europa já é muito bem feita pela EA, né cara? Mas para o Brasil é tudo muito novo, tá? É tudo muito bem feito, tem tudo que tem na Europa, tem técnico, tem faces, uniformes e tudo mais. Tem para o Brasil também, né cara? Por isso que é legal ter o pet, principalmente pra nós brasileiros que não temos a nossa liga nesse jogo, né cara? E aqui estamos nós, né rapaziada? No FIFA, né galera? No FIFA, eu vou entrar aqui, eu tô pensando até agora no qual jogo que eu vou fazer pra gente jogar aqui com vocês, né cara? Não, calma mano, eu tô pensando até agora no jogo que eu vou fazer, né cara? Porque tem tantos times brasileiros, só que cara, eu vou fazer, se eu não me engano, eu vou fazer um Flamengo, um Flamengo Corinthians eu não vou fazer porque eu já fiz nenhum vídeo recente que eu postei, né cara? Então eu vou fazer, mano, vamos fazer Palmeiras e São Paulo, será cara? Que está ali já como padrão? Eu acho que eu vou fazer esse jogo, lembrando rapaziada, nós vamos testar esse pet, vou entrar no modo carreira nele hoje, em live, lá na Bigo, e eu tô disponibilizando pra vocês o primeiro link aqui na descrição, pra vocês irem seguir nós lá na Bigo, eu vou testar tudo esse pet, vou fazer o modo carreira, tá? Jogador e treinador, jogador já comecei ontem, mas eu vou começar um treinador hoje, entra aqui na descrição, eu vou fazer alguns sorteios pra vocês também, tá rapaziada? Eu vou testar o modo carreira no Brasileirão aqui no FIFA, hein? Eu acho que vai ficar bacana, hein cara? Eu acho que vai ficar legal, show de bola, com todas as novas cutscenes que a Esportes colocou, cara, tem tudo pra ficar sensacional, né mano? Olha o menuzinho, olha o menu, tá incrível, né cara? Será que tem o futebol feminino brasileiro também? Eu não testei ainda, eu não sei se tem, cara, eu não vi se tem ainda, hein mano? Mas vamos entrar aqui, cara, tá bacana, o menu não teve tanta mudança, né cara? O menu não teve tanta mudança, porque o menu já é muito bonito, né mano? Talvez mais pra frente eles coloquem atualizações que coloquem esse tipo de mudanças, né cara? Legais, né mano? Mas lembrando, vamos testar o modo carreira do Campeonato Brasileiro hoje lá na Bigo, tá galera? Então cara, entra no link que tá aqui na descrição, tá rapaziada? Você fala que você dá uma moral pro canal também, tá mano? Seguindo a gente por lá e acompanhando as lives, tá? Então vamos ver aqui os times femininos, só vou conferir se tem os times femininos brasileiros Não, não tem, né cara? Ainda só tem França e Inglaterra só Só tem França e Inglaterra apenas, né cara? Então é difícil ter os brasileiros, né cara? O pet colocar, pode ser que eles coloquem mais pra frente, não se sabe, né? Porque ele colocou ali no menu uma imagem de uma jogadora do Palmeiras, mas por enquanto não Ó, vou de São Paulo e Palmeiras Se vocês quiserem que eu mostre mais times pra vocês Entra lá na live, tá rapaziada? Que eu vou fazer hoje à noite Mas já segue a gente lá agora Porque eu vou mostrar pra vocês muito mais detalhes, tá cara? As faces, os uniformes e tudo mais Dá pra ver ali que o Palmeiras é amplamente favorito, né? Amplamente melhor Só o ataque do São Paulo que é melhor com o Luciano e Caleri O resto do Palmeiras tem dominância, né velho? Ó aqui os uniformes, mano Ali dá pra ver o Igor Gomes E aqui eu não sei quem é, seria o Mike esse aqui? Ó, os uniformes estão muito tops Só que o Igor Gomes não tá mais É, o Igor Gomes ainda tá no São Paulo na real, né cara? Ele tá acertando com o Inter, mas ele ainda não saiu do São Paulo, então Mas logo logo ele não estará mais do São Paulo, né cara? Ó, vamos com os primeiros uniformes Vamos dar uma olhada no gerenciamento, né cara? No gerenciamento Não tem como a gente ver o do Palmeiras, né? Mas o São Paulo é esse aqui, ó Caleri, Luciano, Nestor Cara, muito show, hein mano? Muito show, hein cara? Eu já jogava no FIFA 22 com os times brasileiros Mas agora está amplamente melhor Por quê? Só pra lembrar pra vocês que o FIFA 22 para o PC Era antiga geração Ou seja, eram os gráficos de PS4 Não tinha cenas novas Mas agora não Agora no FIFA 23 O FIFA 23 para o PC É sim de PS5, mano Então isso pra mim que é o melhor de tudo, cara Porque tem todas as animações novas De jogador, da carreira de jogador Da carreira de treinador Cara, é sensacional, velho Aqui ó, o time reserva Ok, né mano? Os overais é claro que estão baixos Mas pra mim estão bem melhores Olha, o Miranda não está mais no São Paulo Nem o Marcos Guilherme, né? Mas estão bem mais realistas Do que os do PES Eu baixo os PES do PES, cara Os caras, tipo Não tem ninguém overall Abaixo de 77, cara Eu acho isso um absurdo, mano Porque tu vê o jogador da Série B É 77, 76, tá ligado? Então isso pra mim não é muito realista não, cara Os overais aqui estão bem mais realistas, né cara? Vamos aumentar com esse time padrão mesmo Vou não ter jogado muito titular, né cara? Vamos manter ele aqui É o melhor que tem E vamos fazer uma partida aqui Entre São Paulo e Palmeiras, cara Show demais, né mano? Show demais jogar aquele Brasileirão com o FIFA, né cara? Se vocês quiserem também, rapaziada Que eu trago uma série de Brasileirão aqui no canal É uma Master League Uma Master League não, né? Modo carreira, jogador, treinador Vocês me falem, tá cara? Mas por enquanto eu vou tocando lá na Bigo, tá galera? Lá nas nossas lives Por enquanto eu vou tocando por lá, né cara? Olha lá As cenas são sensacionais, né cara? Olha isso, cara Sensacional, hein cara? Que essas cenas, hein mano? Porra! Ainda tem mais tempo de jogar Todas as partidas que jogaram a moto carreira Tem cenas desse tipo, né cara? Isso que vai me animar Eu não comecei ainda a moto carreira, né cara? Mas a nova geração é outra imersão É outra coisa Outra coisa, cara Aí é Jogadores do Palmeiras e do São Paulo entrando com as crianças No patch que eu tinha no FI22 não tinha, né cara? Isso Porque, cara, era antiga geração, né cara? Além dos gráficos serem piores Não tinha todos esses detalhes, né cara? Mano, muito show, hein cara? Por enquanto eu ainda não baixei os placares Eu não sei se os placares já estão disponíveis lá Mas assim que eu acabar de gravar esse vídeo Eu vou dar uma conferida lá no site dele Se os placares também já estão disponíveis, né cara? Porque também tem a opção de você instalar para a Cariza Globo Olha o Abel Ferreira aí, ó Mano, que isso? Show demais, cara Show demais, hein mano? Uma goleira é outra coisa, cara Olha lá Vou colocar as novas contratações também, hein? Porque eles ainda não atualizaram As contratações que foram feitas Tipo o Pedrinho no São Paulo Só tem que tentar aquele Rafael Aquele goleiro reserva do Atlético Porra, da hora, hein cara? Não, mas é outra coisa, né cara? Eu não sei vocês Mas para mim jogar com os times brasileiros Faz toda a diferença, velho Faz toda a diferença, cara Os jogadores do Palmeiras Cara, as faces são Sensacionais, né cara? As faces Não tem nem comparação, né pô? Olha lá O Careri Os gráficos então nem se fala, né cara? Rafael Veiga E o Rony Rústico Bora É, mano Já bate a ansiedade, né cara? Para começar a carreira, né velho? Olha a bola rolando, mano Eu não sei se está no... No... Não, não está no alternativo, né cara? Como padrão lá Eu já coloquei lá no começo, mas... É o... Não é, cara O alternativo Mano, super... Olha lá Nossa Quase, vamos Nossa Minha sorte foi a chegada do... Sorte entre aspas, né? Porque o Rafinha já se quebrou no começo Mas eu dei uma entregada ali, cara Ó, a árbitra também, né? Não sei se é aquela árbitra do Brasileirão lá Que teve uma vez que ela apitou o jogo de São Paulo Que foi... Ela foi muito mal, inclusive, né cara? Esqueci até o nome dela Porque esse teste também coloca os árbitros, tá rapaziada? Do Brasileirão E os cantos de torcida também, né? Rinaldo, aparentemente, pelo que eu vi, não está aqui Não está aqui, né? Mas... Pelo menos, né cara? No Grêmio eu acho difícil ele estar, né? Porque ele foi anunciado ontem Tentar, cara Não dá pra perder não, mano Ai, moleque Hum... Que batida é essa, cara? Hum... Está difícil, hein, cara? Lembrando que está no lendário, hein? Eu vou ter que dar uma treinada Porque se eu for começar a carreira Eu vou começar no nível ultimate, né? Não dá pra passar perto no... No lendário, não Ah, que isso No 22 não tinha, né, cara? Esses cantos de torcida Tinha só alguns que, tipo Já eram bem padrão, já Não, cara Meu Deus Difícil, hein, cara? Difícil, hein, mano? Olha a bola Vamos, Wellington Ele está velocista, hein, cara? Ai, vamos Ah... Difícil, hein, cara? Quero saber muito a opinião de vocês, rapaziada Com qual time a gente começaria Tipo uma carreira Se fosse pra fazer aqui no Campeonato Brasileiro, hein? Qual time que a gente faria, né, cara? É claro Inicialmente, mano Eu vou começar só lá na Bigo, inicialmente Mas se a galera se animar, cara Já tomei já, mano Mas se a galera se animar Eu vejo de postar os trechos Ou fazer até uma separada aqui pro YouTube, né? Com uma edição mais... Mais bacana, né, cara? Ó, já tomei já, cara Eu vou fazer o primeiro tempo com o time E depois eu vou trocar de time Pra gente ver os outros times também Tomei gol do Rony, cara Aí não dá, cara Vamos lá, mano Eu tenho que... Eu tenho que marcar, hein, cara Vira aqui Ah, Igor Gomes Vamos, Luciano Ai, o Gomes ali chegou antes, cara Vai ficar difícil, né, cara? Colocar a bola pro cara disputar E ele deixar Meu Deus Quase que eu tomo mais um, cara Que defesa do Felipe Alves agora Que defesa do Felipe Alves agora, hein, cara? Foi por pouco, pô Isso é louco Ganha, meu Deus do céu É, os meus caras não ganham uma por cima, cara O meu Ferreira tá gostando, não Os meus jogadores estão ganhando uma pelo alto, cara Boa, show de bola Vamos, Caleri Bora Dispara Agora, agora sai Ah, mentira, cara Caralho, Gustavo Gomes, velho Bem na hora Que eu ia bater pro gol, cara Ele tinha feito já até o gesto Nossa Mas também tem que dar uma melhorada, né, cara Nesse elenco Hum, difícil, hein, cara Passar pelo Gustavo Gomes, cara Só ele tirando todas Boa Nossa Mais um amarelo, né, cara Wesley Não, Wesley não Danilo Face do Danilo Tá meio Estranha Mas tudo bem, né, cara Igor Gomes Bola aqui Luciano Vamos botar pra balançar aqui o O Gomes Não dá, cara Pra passar por ele, pô Jogando pra lá e pra cá Esperando abrir um espacinho Não abriu, cara Nossa Aí é foda Vamos, Leo Olha isso, cara Vamos, cara Vamos ganhar Tira daí, Patrick Vamos tentar um contra-ataque Quatro contra dois Mas dá Vamos Nossa Que jogada É agora Depois dessa jogada do Calero Não tinha como Não sair o gol, né, cara Qual é a comemoração do Luciano? Será que tem a dele? Seria da hora, né, cara Olha lá Olha que jogada do Calero O passo foi meio fraco Mas deu certo Dessa vez O Gomes não pôde fazer nada Dava pro Everton Dava, né, cara Acho que dava, né, cara Vamos Vamos, Rafinha Boa Ai, caralho Não Vamos marcar Agora tem que marcar com o Leo Pelé É É É foda Fácil não é, né, cara Bola aqui Embaixo pro Igor Gomes Nossa Ode Demora, hein, cara Pra driblar Agora tem que pegar Boa, cara Nossa Essa salvada aí Foi outro nível, cara Foi outro nível Você é louco, pô Você é louco, cara Pazera Depois que eu acabar Esse primeiro tempo Eu vou até Tá encerrando o vídeo, tá Se vocês quiserem ver mais A gente jogando mais Baixa o aplicativo que está aqui na descrição Que além de você ajudar a gente Você vai acompanhar a nossa live Que eu vou começar o modo carreira Aqui no Com os times brasileiros, tá, rapaziada Bem no primeiro link que está aqui na descrição, cara Do nosso aplicativo de live Cara, você baixa lá De graça Segue nós Que logo pela noite Por volta das 8 horas Ou até antes Eu estou iniciando a live lá Onde a gente vai começar o modo carreira Com algum time brasileiro, tá E se vocês quiserem Curtindo Eu posso também jogar aqui no YouTube Tá, galera Fechou? Então deixa aqui nos comentários O que você achou, né, cara Eu queria fazer esse vídeo aqui pra gente matar um pouco da saudade O que é jogar com os times brasileiros no FIFA, né, pô Muitas pessoas nem lembram como é que é Ver um FIFA com os times brasileiros, né, cara Cara, é muito top, cara A imersão que o FIFA dá Jogar com os times brasileiros, cara Estou ansioso, mano Estou ansioso Vou começar o... Pra começar o... A carreira, né, cara Estou ansioso Vou começar a carreira, tá, galera Estou lembrando, mano Segue nós aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Eu ficando por aqui Baixa o aplicativo da OneFootball Que está aqui na descrição Baixa o aplicativo nosso de live, tá Que hoje mesmo eu vou começar uma carreira lá Com os times brasileiros, tá, mano Nós vamos se divertir pra caramba lá em live Então, cara Vem curtir com a gente, fechou Vou ficando por aqui, rapaziada Até a próxima E... Falou!